Os chineses dizem pra gente arrogante Presta atenção, diz os chineses Quando a partida de xadrez termina O peão e o rei vão pra mesma caixinha Quando o jogo de xadrez acaba Independentemente do resultado Os dois são guardados numa caixinha Por isso, de nada adianta Essa arrogância que alguns tem De imaginar que só porque eu sou assim Eu sou o mais Não, eu sou diferente, não preciso ser mais Gente arrogante não suporta Que haja outra pessoa Que possa ela fazer sombra Não, eu sou o mais